Oi gente, tudo bem com vocês? E começando o vídeo com essa bebezinha Meu marido também achou Ele achou ontem E ela vai ficar linda Já tirei do saco Porque eu sou xereta Eu não mostrei abrindo porque eu furei o saco antes de mostrar pra vocês Mas o corpinho dela não é articulado E eu vou lavar ela aqui fora Porque eu não estou conseguindo mexer com cloro em lugar fechado Aí eu vou lavar ela aqui no tanque E já já ela está lindíssima Ela é da estrela Mas eu não sei que bonequinha que é E olha os olhos que coisa mais linda Vai ficar linda bebê Vamos ter uma banho E aqui está ela gente Ficou dois dias no sol Precisei passar aqui na ase Porque tinha umas manchinhas que não saíram só com cloro E já está lindinha E agora eu vou maquiar Esse corpinho ele é bem fraquinho Então ele não tem nem divisória Ele está meio amassadinho aqui Ele não tem a divisória pra ela sentar Eu ia ver se eu consegui arrancar essa cabecinha E colocar um outro corpinho um pouquinho mais articulado Mas vou começar com a maquiagem E aqui eu já deixei a bochechinha dela vermelhinha O narizinho, o queixinho E passei também um pouquinho de vermelhinho nas pálpebras Isso deixa elas mais Parecendo que elas estão vivas Passei aqui também no meio Estou tirando um pouco pra não ficar muito forte E Se vocês tiverem uma bonequinha simples Que está assim sem maquiagem Dá pra fazer Usei o lápis aquarelável E só umedeci E vim assim Aplicando com o dedo mesmo E agora vamos para as temidas sobrancelhas Todo mundo diz que tem problema Pra fazer as sobrancelhas E dificuldade Mas é treino, gente É treino, não tem jeito Aí vem fazendo Se não der certo, apaga Mas é treino mesmo Vou passar um verniz aqui na boquinha E nos óleos também E agora vamos para as sobrancelhas E aqui Eu fiz as sobrancelhas Fiz com o lápis marrom, gente E vim só fazendo assim, olha Eu nem marquei os fios Vim só fazendo assim de levezinho Aí já ficou assim E agora eu vou colocar cílios Eu uso esses cílios de tira Na cor castanho Aí corta na medida certinha E aplica E eu já coloquei os cílios E apliquei com Essa cola aqui E os cílios são assim, gente Aí corta na medida que quer Pra quem nunca viu cílios assim São assim Aí corta na medida que quer E cola E agora eu vou passar O verniz nos olhinhos E vocês quando passar Passam uma camada fina E não passa nem no vento E nem a sobra Deixa secar normalmente Senão ele embaça Aqui eu já passei E deixa ela assim Também deitadinha Pro verniz Ele ir pros lados E não escorrer No rostinho E aqui está, gente Essa princesinha Coloquei Esse laço Tinha colocado Esse pedacinho de meia Que ele é pra fazer tiara mesmo E coloquei o lacinho Então Coloquei um vestidinho E apliquei esses lacinhos Porque estava muito assim Sem Sem nenhum detalhe Aí coloquei um ursinho E sapatinhos Que eu fiz de EVA E temos brinquinhos também Coloquei brinquinho E ficou uma fofura O verniz já secou Dos olhinhos E olha que cílios Mais lindo E é isso, gente Bem-vinda, menininha E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Beijo a todos E tchau, tchau 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 Tchau